Bom dia, pessoal. Estamos por aqui de novo. Graças a Deus, né, meu anjo? É sim, pessoal. Um bom dia maravilhoso. Estamos aqui na ativa novamente. Pois é, pessoal. Eu agora estou fazendo os blocos e fazer o banheiro. Só que essa areia é fina, só para essa areia é grossa, mas... Em nome de Jesus, vai dar certo, né, meu anjo? É sim. O Chico... É assim, um canto é de outro. Né, meu anjo? É sim, pessoal. Tem que trabalhar fora, pessoal, também para arranjar o dinheiro da... Ó, ela é areia fina. Não é uma areia grossa. Tinha que ser areia grossa, era? É, minha filha. Areia grossa. E você está fazendo o quê? Eu estou batendo agora a massa. Não, meu anjo. O que é isso aí? Oi? Você está fazendo essa forma, é o quê? Broco. Olha a areia... A areia fina. Olha. A areia grossa, ela não fazimento. O que é isso aí? É... E aí, pessoal? Vai! Os primeiros bloquinhos do banheiro, né? É! Vai, os bloquinhos. Fazer o banheiro. É bom que as paredes dele é grossa, né, meu amor? A paredes dele é grossa. Isso aqui, ó, as barras dele é grossa, é boa. Come massa, mas fica os blocos bem feitos. Tá vendo? Mais uma arte de seus filhos. Pois é, pessoal. E como já tem a forminha, né? Fica mais barato, né? É. Pra fazer os bloquinhos em vez de comprar o tijolo, né? E essa areia, ela é grossa. Ela é só uma... Como é? Essa é a areia fina, de enxurre. Essa é a areia de enxurre, né? De correnteza de rua. Mas se for uma areia grossa... Oxi! Aquela areia lavada trabalha melhor, né? A areia lavada, né, amor? A areia lavada. Por que areia lavada? Areia de rio, lavada, né? Não é que ninguém lava, não, amor. Bati muito isso, lajota, de fazer. Rágil, bati muito também. Fazia como um gol. Vai. Dingrão, dingrão. Uma galinha que o papo levou. Vai ser. Olha. Quantos bloquinhos desses você vai ter que fazer pra fazer o banheiro? Trêsenta. Trêsenta? Sim. Ainda bem que eu não sofro da columna, né? Eu imagino se tivesse algum problema nesse movimento aí, pra fazer 300 broquinho, mas chega lá. Chega. E o bom que você tá sabendo onde é a fonte dos broquinhos, né, é você mesmo fabricando. É, e o bom é se altiar, amor, esse sepo, sabe, esse sepo tem que ficar dessa altura aqui, ó. Ah, maldou se fosse da columna. Ah, sim. Vou ver se eu arrumo. Faça um banquinho, que não é tão inteligente, seu chico. Sepo, amor, sepo. Não. 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 Se eu acho que não... Não tô aqui, né? Não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 O saco de cimento bateu, migai? Tudo tem que ser na delicadeza. Se puxar, ele vem e ele quebra, né? Olha o café que está fazendo aqui. Pois é, pessoal. Estou aqui, já foi feito quatro. Quatro bloquinhos. Olha aí. Perfeição, né? Como fica bem feitinho, né? E é isso aí, pessoal. Graças a Deus por essa inteligência que Deus me dá. E eu creio que Ele é um Deus maravilhoso e dá a inteligência a cada um da face da terra. Só é a gente saber em quem vai usar essa inteligência que Ele está dando. E a inteligência que eu quero que Ele me dê, eu quero praticar somente bem, graças a Deus. Né, meu amor? É assim, pessoal. Estamos aqui construindo os bloquinhos do nosso banheiro, né, meu anjo? Começamos já. Graças a Deus. Começou já a fazer. Comecei já. E com fé em Deus, a gente termina de fazer, não sei quando vai ser, né? É isso aí. A quantidade que a gente vai precisar. Pois é, pessoal. E Deus é maravilhoso e eu agradeço a Deus. E agora vai botar um cafezinho na garrafa ali para o Sr. Chico tomar enquanto está fazendo os bloquinhos. Que é meu anjo? É sim, pessoal. É isso aí, pessoal. Olha aqui, pessoal. O Sr. Chico continua na trabalha dos bloquinhos. E eu achava que só ia dar uns 10 bloquinhos a massa, mas está rendendo. É porque a massa fina, como ele já disse, não ajuda muito, mas mesmo assim está dando certo, né? É. Com a areia grossa, ela fica de risa na forma. Entendeu, filha? É. É. Vai botar essa fiada aqui, né, filha? Mas para a virada? Espera, porque... Mas qualquer coisa você bota ali, ó. Não, eu bato de frente. Um doido. Uhum. Então eu vou fazer logo da bola. Aproveitando as estiadas, né? É. Porque por aqui tem chovido bastante. Aí agora que o tempo está estiado, vamos aproveitar para... fazer a massa que tem de fazer dos bloquinhos, né? Hoje, né, amor? É. E depois a gente vamos... Amanhã vamos para o roçado, né, filha? É sim, pessoal. A urgência é os bloquinhos. Aproveitar que está estiado, que os bloquinhos já vão enxugando. Como tem esse piso aqui, aí é bom de botar eles por aqui, né, mãe? É. O problema é a chuva. Não tem coberta, por enquanto. Aí vai desmanchar os bloquinhos se chover, né? Uhum. Mas graças a Deus está dando certo. Os bloquinhos de fazer nosso banheiro. Já está com a tampa tudo certinho, só falta subir agora as paredes do banheiro. É. É justamente esses bloquinhos que ele está fazendo. Mas aos pouquinhos a gente chega lá. Né? Eu já estou. Quem daí de você que está do outro lado, que já trabalhou fazendo esses bloquinhos? Alguém da família também, que já trabalhou fazendo os bloquinhos e construiu a casa, que é o Sr. Chico que está fazendo aqui. ou até mesmo para vender, né? Uma renda, né, meu anjo? É. É. É porque essa areia, ela é fina, meu amor. Ela gruda. Se fosse uma areia grossa, ela não gruda. Não puxa essa assim, ó. Ela vem que nem diabo. O importante está dando certo, né? Pega uma liga ali, meu. Uma liga. Para quê? Porque quando eu me abaixo, e tudo que eu me abaixo assim, aí o cabelo vai todo para os olhos. Aí fica rindo, eu até botar a maçã até dentro de uma coisa da forma. Você faz isso, minha filha. Você não tem jeito não, né? Uma hora dessa gente trabalhando, aproveitando as tiadas, você vai atrás de quê? Tem uma xuxinha para amarrar esse cabelo, vai tirar doido. É, vai tirar doido. Não, não tem não, xuxinha não. Vai ficar assim mesmo, com o cabelo atrapalhando aí. Tiziu está animado por aqui cantando. Já foi. Já chegou outro passarinho diferente, que eu não conheço o cantar, já estava por aí cantando também. O axu, olha, pedra. Eu acho lindo a cantiga do Tiziu. Pô, pô, ainda vai dar tempo a gente ir com a roça e gajar. Você não vai fazer outro traço. Mesmo com outro traço, eu vou... E que hora você quer ir para a roça? Quando terminar aqui, eu vou para a roça. Ah, é isso aí não, viu? Não é você terminando essa parte dessa massa, fazendo logo outra massa em seguida. E a toa? Como é que você quer ir para a roça? Que hora que tu vai? Meia-noite, é? É. A vaga é isso aqui, deixa eu botar o pé. Graças a Deus que está dando certo. Como ele já disse, a areia fina, aí não ajuda muito, mas, mesmo assim, está conseguindo fazer os broquinhos, né? E apoio. Aí, como já está sabendo que a areia fina não ajuda muito, a gente vai ver onde vende areia lavada, né? Por aqui. É. Que a gente compra e facilita mais o trabalho, né? Sim. E lá na frente, mano? Tem um rio lá na frente. Sim. Eu vi uma mulher com as bacias lavando, não sei se é a areia. Mas que eu vivi. Não quer ir não, lá, lavar um pouquinho? Você vai. Aí eu fico olhando, então se você terminar e a gente vê o que é que foi para trazer, né? Pois é, pessoal. E depois a gente continua nos mostrando, né, meu anjo? É sim, pessoal. Vamos, pessoal. Já está em outro traço aqui, fazendo os broquinhos, né, meu anjo? É. Deixa eu amassar um pouco mais de enxuta agora. Pois. E está testando para ver se fica melhor de puxar os brocos. Não, se puxar, faz. Se puxar da forma. Ah, sim. Eu agradeço a Deus por esse mais uma inteligência, né, amor? É, nosso Deus da sabedoria ao homem, né, para fazer as ferramentas e cada um tem a sabedoria de usar, né, para construir tijolo, é broco, é as ferrais, para tudo Deus dar o dom, né? Eu, na época que ela me conheceu, quando a gente começou a namorar, ela me conheceu lutando, é, Karate. Eu sempre lutava Karate. Hoje eu não luto mais por causa da minha junto, Mas hoje era para eu ter uma... Uma... Coisa de... Uma... Uma casa de artes marciais. É, amor? Mas como eu não me interessei, pessoal, Mas vejo quando ainda... E aú! 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 Tá mais puangado. Nossa! 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 Mais de afaginha, né, amor? É assim, pessoal. Olha, Tá indo mais rápido, Essa massa agora. Amassa não, se é, Chico. Assim, a massa mais enxuta um pouquinho do que o primeiro traço que você fez. É, é porque a água foi muito sob o tempo, ficou um pouco meio molhada demais, não foi, amor? Não, não ficou molhada demais, não. Que deu certo para puxar os blocos, né? Se ficasse molhada demais, os blocos não saiam da forma, né? Mas está ruim ainda, filho, saiu. Mas você tem o jeito já de fazer as coisas? Aí sai puxando com o jeitinho e dá certo, né? Exatamente. Passarinho esse está cantando? É um que tem bico. Deus de graça. O nome dele, eu quero saber. Só estou ouvindo ele cantando. Como é seu nome, passarinho? Tu está cantando aí? Diz aí que a minha esposa quer saber. Deixa para lá, vai, cuida esse bloquinho que é melhor. Deixa ele cantando mesmo. Depois ele vem para cá, a gente vê ele. Só está ouvindo o canto. Quando ele tiver. O mais fogo ele vem me perguntar. Ele vem me perguntar. Parece uma mágica, né? Isso aí. É não, é bloco. Não, eu acho o jeitinho, né? Que bota essa massinha dentro dessa caixota de ferro. E sai os bloquinhos assim, né? É, é, é. É que a gente chega lá, né, amor? Aí tiramos a caixa, né? Vamos botar um cano agora de lá para cá para cair dentro. Quando chovemos a água. É, pessoal. Que a gente vai entregar no rio, né, amor? De baixo para fazer a massa. É mais longe, né? É. E como está nesse período de chuva, a gente já aproveita a água que cai da telha. Vai botar um caninho para cair ali dentro da caixa, né? É. Aí a gente já aproveita essa água para fazer a massa. Nos dias de chuva aqui, a água do rio fica muito escura, né? Desce muito enxurrada para dentro. Aí também vai servir. A gente tomar banho quando estiver por aqui, né, meu irmão? Uhum. Fica quebrando, meu bico. Mas assim mesmo. Deve ser alguma coisa que está grudando, não? Uhum. Raspa a massinha dele. Essa massa aqui que está grudada nele aí. Na base de dentro. Não é isso, não? Pois é, pessoal. Depois a gente continua mostrando, né, moço? É sim, pessoal. Pronto, pessoal. Terminamos de bater os blocos, não foi, meu amor? É sim, pessoal. O cimento que eu trouxe. Como as paredes dele é grossa, ele come bastante cimento. Mas ficam os blocos bem feitos, né? Aquele bloquinho da parede fininha, não. É um bloco bom mesmo. Os blocos para aguentar fazer até... Parede de porcica de poico, fazer tanque para botar peixe. Galinheiro. Galinheiro. Galpãozinho de galinheiro. Casinha dos pet. Casinha dos pet. A casa do seu Chico também. Ah, também vai ser. Porque a gente já não paga frete para trazer tijolos, essas coisas. A gente mesmo vamos tentar fazer aqui o material da nossa casinha aqui, né? É verdade, pessoal. Porque até para trazer areia aqui, como é... É areia da rua aqui também. Qualquer coisa que for trazer, tenha mais litro, paga frete, né, meu anjo? É, tudo corre. Paga as queias e ainda paga o freto. O próprio depósito cobra o freto, né, amor? Para me trazer aqui, ó. Eu não sabia disso, não. Já foi o homem que me falou. Aí, graças a Deus, terminei muito aqui, ó. Mas já vou fazer mais de outra viagem que eu vim para cá, né, meu amor? É sim. Já trago dois sacos de cimento, né, não? Uhum. Já faço mais... Oxe, já faço dois... Três vezes que eu fizer aqui, já está para o tubedo dos meus blocos. Esse tubedo dos meus blocos, não, como é? Uhum. Os blocos do banheiro. Né, meu amor? É sim. Três vezes dessas que eu fizer aqui, ó. Eu trazer... Trago dois sacos de cimento e outra vez trago mais dois sacos. Trago dois blocos do meu banheiro. Tranquilo, sem estar matar rirando, né, meu anjo? Aí, de outra vez trago dois sacos de cimento, já para começar a construir, né? Fé em Deus. É sim. Em nome de Jesus. Teu fé em Deus de tudo dar certo. E já está dando certo, graças a Deus. Vou fazer também minha casinha. Vou ficar batendo bloco para fazer minha casinha. E em nome de Jesus vai dar tudo certo. E estamos por aqui à noite. Convido a cada um de vocês para tomar um cafezinho com a gente. É isso aí, pessoal. Essa caixa d'água, pessoal, eu já deixei aqui. Eu ganhei a tampa dela. Vou ter que trazer, né, meu amor? Ah, sim. Ganhei a tampa dela, vou ter que trazer. E vou botar um cano na telha, escorrendo para cá, para dentro, para encher ela. Para quando a gente vir já está pronta. É a vigilância sanitária. A vigilância sanitária atrai coisa nem morta aqui. Dá em procrorito para o pessoal botar nas caixas d'água. É um procrorito, né? Como é o nome? O pessoal da vigilância sanitária dá em procrorito. Para os moradores botarem nas... Está em um sítio, né? Mudando, né? Moda o conjunto da dengue, né? É para fazer o controle da dengue, para ela não se proliferar, né? E cada um fica fazendo o que é de fazer, né? Colhendo os lixos certinhos, descartando de qualquer jeito, para elas não se produzirem. É um mosquito pequenininho, mas foi um estrago grande. Cada um tem que ter consciência, né? Justamente. A gente aqui não deixa um prático, não deixa um vazio juntando água, né meu anjo? Nada disso aqui. Cada um colaborando fazendo o saneamento correto do descarte de lixo, essas coisas, né? Aí o mosquito não tem como se produzir. Pois é, pessoal. Graças a Deus. Agora vocês são convidados para tomar um café. Vai ser o Chico. Graças a Deus. Ninguém mexe em nada. Tudo tranquilo dentro do nosso barraquinho, né meu anjo? É sim. E está aqui, pessoal. Uma cacheirazinha. Molinha, molinha. Um pãozinho. Uma delícia. Que esses bisourinhos, meu amor, é danado para estar voando, né? Nas coisas. Olha, pessoal. Não é período de inverno que está chovendo. Esses bisourinhos de chuva sempre vem mesmo. Macaxeira. Ei, meu amor. Vou mostrar aqui. Macaxeira. Uma carnezinha de gado cozinhada. Uma delícia. Olha aí. E um pãozinho com café. Vocês estão convidados. Graças a Deus. E aí, meu amor, também. Vamos tomar um café, né meu anjo? É sim, pessoal. E para não esqueçam as nossas palavras, né? Salmo 91, primeiro. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo Onipotente descansará. Então, não importa onde você estiver, a situação que estiver, descansa no Senhor. Né? Que ele só tem o melhor para nós. É verdade, pessoal. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, né? Um abraço para seu Eduardo e a família dele lá no Benedito Bene. E um abraço para todos os nossos inscritos, né? O irmão Paulo, Margarete, que é a esposa dele, a irmã Margarete. E... Marisco Marisco, do Japão. Né? E todos vocês. Todos os meus inscritos, seguidores, parentes, amigos, vizinhos, né? Que Deus abraça todos vocês com bastante saúde, paz e felicidade. Dando todo o livramento. Né, meu anjo? É, sim. Que venha da parte do Senhor. Para a vida de cada um de vocês aí, na nossa vida também. Um abraço para minha neta, para minha filha, meu genro, lá em Parecida de Goiânia. Logo, logo, daqui hoje eu também vou começar a construir a casa dela devagarzinho. Né, meu amor? É, sim. Pois é, pessoal. Que Deus abençoe a todos e que todos fiquem com Deus, pessoal. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.